YouTube, muito obrigado pelos 40 mil inscritos, isso é tipo 40 mil inscritos é o mais que o esperado. Esse vídeo aqui não ia ser um vídeo de comemoração, mas já que tamo aqui, tamo aqui né, partiu. Muitos meses atrás eu tinha feito alguns vídeos respondendo perguntas, mas respondendo perguntas que me fizeram no Tico Teco. Agora vamos trazer isso de volta, mas respondendo perguntas que me trouxeram aqui. Alguns adendos, foram muitas perguntas e eu quero responder algumas, só que não vai ser só em um vídeo, então isso aqui vai ser tipo uma mini-seriezinha, em primeiro lugar porque é divertido, em segundo lugar porque eu tô trabalhando em alguns vídeos mais longos, então eu preciso de mais tempo, isso ajuda? E além disso, parte desse vídeo aqui vai ser gameplay de fundo, é só pra ter alguma coisa de fundo, porque não é fácil colocar coisa pra cada uma das perguntas. Então se eu estiver falando sobre Teoria da Relatividade e vocês estarem vendo o Guts cortando pessoas no fundo, é por isso. Enfim, vamos começar. Bill Lonely questiona, como foi a experiência de fazer faculdade de cinema? Foi melhor o que você esperava? Tamo junto, gosto mais do seu conteúdo. E vamos já trazer também aqui apenas um otaku. Por que decidiu fazer faculdade de cinema? Tinha outra coisa que você queria fazer antes? E qual seu filme favorito? Adoro seus vídeos. Muito obrigado do fundo da minha alma, os dois, pelas palavras fofas. Vocês são fofos. Eu já tava ligado que eu ia receber uma boa quantidade de perguntas sobre minha formação acadêmica. Se aparecer mais algumas aqui, eu vou respondendo com o tempo, mas eu já quero deixar algumas coisinhas claras ao mesmo tempo que eu respondo essas perguntas das duas pessoas aqui. Não glamourizem a ideia de uma faculdade de cinema, porque uma faculdade de cinema é simplesmente uma faculdade. Eu sei que tem muito a ideia de... As pessoas não têm total noção do que você aprende nela. Então parece um conceito quase que alienígena, tipo... Oh, você se formou em cinema? Caramba, como é que foi? Como assim? Meu Deus, que faculdade legal! Eu digo isso porque eu recebo isso bastante na vida real, tipo, fora da internet. E eu não sei muito como reagir geralmente. Então respondendo aqui o Sr. Bill, como foi a experiência de fazer uma faculdade de cinema? Foi melhor que esperado? Foi uma faculdade. Tive diversas dúvidas se eu queria continuar no curso ou não. Teve seus prós e seus contras. Foi uma faculdade, basicamente. E se foi melhor que esperado, acho que foi pior que esperado justamente por causa dessa idealização que as pessoas têm, inclusive eu. Achava que ia ser um bagulho todo mágico e uau, mas é uma faculdade. É basicamente uma formação acadêmica. É isso. Por que eu decidi fazer essa faculdade? Eu não vou saber te explicar direito. Eu acho que é muito a ideia de... Eu gosto muito de consumir filmes e consumir mídia. E por causa da sistema educacional, você tem que decidir o que você quer fazer pelo resto da sua vida quando você tem o quê? 15 anos? Eu admito que eu não pensei muito sobre isso. Você tinha outra coisa que eu queria fazer antes? Sim, com toda certeza. Eu cogitei bastante faculdade de História, de Psicologia e, em particular, Letras. Inclusive, eu quase tranquei a faculdade de Cinema pra ir começar uma faculdade de Letras. Acabei não fazendo isso e fiz a faculdade até o final, como vocês devem ter imaginado. Mas em um mundo ideal, onde eu poderia ir pra faculdade especificamente pra ampliar meus conhecimentos e pra ter novas formações, só porque eu acho interessante essas formações, com certeza eu voltaria pra faculdade e me formaria em Letras. Se eu algum dia ficar rico e entediado, com certeza eu vou fazer isso. E meu filme favorito, eu não tenho como dizer isso com absoluta certeza, porque eu tenho mais de um filme favorito, certo? Tem o primeiro Star Wars de todos, tem Ilha dos Cachorros, Fantástico e Raposo, O Fim de Evangelion, Homem Duplicado, O Baile, muita coisa. Estevão, 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 Estevão Magno perguntou, Qual o estilo de narrativa que você acha mais difícil de trabalhar? E qual o estilo de personagem que você acha mais difícil de se encaixar em uma história? Estilo de narrativa mais difícil, eu acho que eu vou dizer que é terror psicológico, por causa da maneira como nós observamos terror, especialmente no audiovisual. O esperado é gore, e tensão extrema, e um monstro matando as pessoas, e oh meu Deus, sustos, jumpscares, blá blá blá. Terror psicológico é diferente, porque você tem que fazer quem está consumindo a história ter medo ou ter tensão, sem realmente deixar explícito qual seja o problema. Você tem que brincar muito com psicológico, e brincar com psicológico em narrativas é um pouco mais difícil do que parece. Pode ser uma resposta um pouco inesperada, porque terror psicológico é um pouco famoso, né? Não é um gênero muito desconhecido, mas não é fácil de se fazer, em particular se fazer bem. É muito fácil ficar bobo, esse é o problema. E estilo de personagem mais difícil se encaixar numa história, eu não saberia dizer não, na verdade. Eu poderia estruturar alguma coisa como, por exemplo, o estereótipo de Superman. E eu quero dizer o Superman do bem, não o Superman do mal, como começaram a fazer repetidamente. É muito difícil você fazer um personagem que seja puramente bom, em uma história que não sirva só pra isso. Uma história que não exista só pra acentuar a bondade desse personagem. Então é, acho que essa é a minha resposta. Um personagem intencionalmente simples é difícil de encaixar direito em uma história intencionalmente complexa. Johnny Joestar, com a foto do Johnny Joestar, perguntou Seu humor é muito divertido, eu adorei seus vídeos por isso. Obrigado. Vão rolar mais vídeos como aqueles explicando personagens ou as tropas de Antenas Verdes? Só vi eles aqui pelo YouTube e não sei se tem mais. Se pá, eles são compilados do TikTok, porque eu fazia bastantes vídeos nesse estilo. Eu tava pensando em não colocar muitos compilados do TikTok aqui no YouTube, porque eu sei que as pessoas podem não curtir muito. Mas se pá, eu consigo pegar mais alguns e botar aqui, quem sabe. Caio Sávio perguntou Qual seu arquétipo personagem favorito? Se for difícil escolher, pode dividir por mídia. Faço assim, tenho personalidade que detesto ler, mas amo assistir, vice-versa. Não, então, eu tenho uma resposta certa já pra isso. Gentle Giant e todas as suas variações. Gentle Giant seria essencialmente aquele cara gigantesco, extremamente bombado, que se ele te der um soco, a sua cabeça estoura. Mas ele é a pessoa mais fofa que você já viu na sua vida. Ele não seria capaz de machucar uma flor, a não ser que seja pra proteger você em particular. Nisso entra também alguns outros, como por exemplo, o monstrão inumano, que é mais humano do que a maioria das pessoas. E o cara agressivo que não é bem agressivo, ele é gentil, mas ele é gentil de forma agressiva. É aquele cara que você vai chegar pra ele e falar Ah, eu tô me sentindo meio triste hoje. E ao invés de tentar te acalmar, ou alguma coisa do tipo, mesmo que te acalme no caso, a principal questão que ele vai trazer é Quem que fez isso? E eu posso dar uma voadora na pessoa? Eu adoro essa quebra de expectativa e essa ideia de não julguem o livro pela capa nesses três tropes. Eu gosto muito, muito dessa ideia. Eu acho uma fofura. Quer se o Donis, me desculpa se eu falei seu nome errado, perguntou Por você ser da área de cinema, queria ver um vídeo seu falando sobre o fracasso de vários estúdios quando fazem datação de livros pra filmes. Queria um ponto de investir alguém da área. Depende do que você quer dizer com fracasso. Se for financeiro, foi um erro de cálculo. Se for de qualidade, eles não ligam muito. Eu vou dar uma resposta meio curta, grossa e direta aqui. E se pá, eu faço um outro vídeo depois, mas é porque esse vídeo requer bem mais pesquisa, certo? Pesquisa e dados e blá blá blá. Quando um estúdio decide adaptar a algum livro popular, não é nem só livro, qualquer coisa de uma franquia popular, muitas vezes o que o estúdio quer fazer é só vender na base do nome. Claro que tem suas várias exceções de diretores e criadores que têm interesse em trazer essa forma de arte pra outra mídia, mas pro estúdio, não. O objetivo do estúdio é, isso aqui tem um nome popular, o que significa que as pessoas que leram esse livro vão querer ver esse filme, e as pessoas que não leram esse livro já ouviram falar no livro. Então, eles vão querer ver esse filme. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma adaptação fiel, bem feita, bem planejada. Não, isso é muito trabalho. Vamos fazer algo genérico e faça ser digerido, pô. Simples assim. Porque, na real, não importa muito se você não gostou do filme, o que importa é se o filme vendeu. Querendo ou não, esse é o foco de produtores. Entendam que empresas não são burras e empresas querem lucro. Então, grande parte das decisões que você vê em adaptações são feitas com o pensamento de como que eu vou conseguir atrair mais pessoas pro cinema. Ah, fazendo isso, não importando muito se os fãs dos livros gostaram ou não. A gente economizou dinheiro e já foram ver de qualquer forma, então não importa. Isso quer dizer que todos esses filmes vão ser um completo acerto de bilheteria? Não. Mas não achem que empresas são burras. Elas estão lá pra ganhar dinheiro e as decisões que você tá vendo no filme são feitas pensando na ideia de que eles vão ganhar dinheiro com isso. Se deu certo ou não, vai de filme pra filme, mas a intenção é essa. Giovanni Garcia perguntou... Meu Deus, é um textão. Sou novo no canal, estou maratonando os vídeos e adorando eles. Vejo que em alguns dos vídeos você está jogando jogos e gostaria de saber se você também planeja fazer análise de mais jogos igual fez com Slenderman. Inclusive, seria muito legal você falar sobre Slender Day Arrival, outro jogo de Creepypasta. Há alguns jogos muito bons que você provavelmente gostaria muito de analisar e em especial os RPG Makers japoneses que hoje em dia foram deixados de lado. Ok, vamos por partes. Quanto analisar mais jogos? Sim, sim, com certeza está no plano. Inclusive, nossa, não é como se eu estivesse gravando gameplay pra fazer uma análise do jogo que vocês estão assistindo no fundo. Não tem nada a ver. Quanto a Slender Day Arrival, eu não tenho muito interesse em jogar o jogo pessoalmente. E por não ter interesse em jogar o jogo, eu não tenho muito interesse em fazer uma análise. Entretanto, por mais que eu tenha zero interesse em jogar esse jogo sozinho, talvez seja interessante jogar ele em stream, quando eu finalmente for fazer streams, que está no plano há alguns anos a esse ponto. Então, quem sabe. Análise não prometo nada, jogar em stream quem sabe. Agora, RPG Makers, a questão é que eu joguei muito pouco deles e não há um gênero que eu tenha total interesse, por mais que eu goste deles e veja bastante qualidade. Mas, por exemplo, o que eu mais teria interesse em falar seria Yumenic, mas eu não tenho nada a falar sobre Yumenic. É um jogo que você tem que jogar pra entender qual é a vibe de Yumenic. Faz sentido? Em geral, o que eu quero dizer é que eu não tenho muita experiência com jogos de RPG Maker pra conseguir fazer um vídeo sobre isso. E com jogos que eu tenho experiência, eu não tenho muito o que dizer. É basicamente isso. Mas obrigado pela pergunta. Enfim, é isso. Me digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo, porque tem 300 milhões de perguntas, então eu vou responder as outras com o tempo, se for o caso. Deixa o like se encher se você não fez isso ainda. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente na Apoia-se, aí os membros do Seja Membro. E a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. E muito obrigado a todos vocês por me assistirem e por se inscreverem. E muito obrigado mais uma vez pelos 40 mil. Até a próxima. E até! E até!